Olá, tudo bem? Quantos sinais irídios que nós temos na íris, não é mesmo? Nós temos pissoras, temos lacunas, temos transversais, temos radiais, uma infinidade de sinais. Mesmo dentro da zona popular, nós podemos ter raios pequenininhos, nós podemos ter criptas, pontos de defeito. Fora do colarete, nós podemos ter lacunas também, pissoras, transversais, pontos de defeito e uma série de outros sinais. Mas eu estou passando aqui para te falar das lacunas. Quero te convidar para um webinário amanhã, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 19 horas. Eu vou entrar ao vivo e vou falar um pouquinho desse assunto sobre lacunas. As lacunas, como qualquer sinal na íris, nós podemos vê-los dos mais diversos pontos de vista. Nós podemos ver a íris do ponto de vista físico, clínico. Podemos ver a íris do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista consciencial, do ponto de vista do amor, nesse âmbito profundo e extremamente transformador que é o amor. Então, esses tipos de sinais que a gente chama de lacuna, que tem diversos formatos também, essas lacunas. Nós estudamos isso já inicialmente dentro do nosso curso, os vários tipos de lacunas. Os vários conhecimentos produzidos em cima dessas lacunas, nós estudamos isso já na parte inicial do curso. Então, a íris é esse campo incrível de possibilidades. Nós podemos ver todos esses sinais que eu falei no comecinho dos mais diversos pontos de vista. A íris é uma espiral de conhecimento. Podemos vê-la dos mais diversos pontos de vista. Vamos falar nesse webinário de amanhã, sexta-feira, 19 horas, dia 14 de fevereiro. Vamos falar sobre as várias constituições que têm como base a estrutura lacuna, como a estrutura conectiva frágil, como a estrutura pluriglandular. Vamos ver tudo isso aí. Vamos abordar um pouquinho sobre esses tipos de constituições. Quando nós tiramos a foto da íris de uma pessoa, nós encaixamos ela em alguma constituição já pré-estudada. Por esse estudo, se sabe quais as maiores fragilidades daquela pessoa. Uma lacuna já é uma fragilidade genética naquele órgão reflexo no mapa da íris. Porém, existem constituições que nos mostram de uma forma mais ampla quais seriam os sistemas que a pessoa mais deve cuidar. Essa pessoa, por exemplo, deve cuidar muito com o sistema em específico, como essa aqui também deve cuidar com o sistema específico. E essa daqui também. Tem uma série de lacunas, mas as lacunas estão em determinadas áreas. Áreas muito específicas do mapa da íris. Se nós pensarmos em questões de vocações, nós também podemos ver que uma pessoa cheia de lacunas tem determinadas vocações, tem um determinado tipo de inteligência dentro do campo das inteligências múltiplas. No campo de vista do amor, no campo de vista dos relacionamentos, o que será que uma pessoa com lacunas atrairia para um relacionamento duradouro, um relacionamento extremamente complementar? O que será que uma pessoa com lacunas iria atrair? Vamos falar nesse ponto de vista também do amor, do amor conjugal, no amor nos relacionamentos também. Como eu comentei no início, existem vários tipos de lacunas. Nós vamos abordar, então, um pouquinho desse ponto de vista de conhecimento já produzido historicamente dentro dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália. O que já foi descoberto em questões de formato de lacunas e as suas várias interpretações também. Vamos falar tudo isso aí nesse webinário. Lembrando que isso aqui é assunto de curso, é um assunto extenso, né? Nós poderíamos levar aí algumas horas falando desses tipos de lacunas. Mas nós vamos citar algumas coisas como os mais variados tipos de lacunas, como lacuna favo de mel, lacuna sapato, lacuna gigante, lacuna aspargo, etc. Dentro do ponto de vista do octógono, onde tem uma determinada lacuna, ela vai ter também uma certa interpretação. Então, eu te espero dia 14 de fevereiro, às 19 horas, para falarmos um pouquinho desse assunto, da visão multidimensional das lacunas dentro do campo da iridologia. Ok? Te espero lá, então. Tchau. 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 Tchau.